Mãozinha, mãozinha lá em cima pra ficar lindo, mãozinha, as duas mãos, as duas mãos, isso, lá na frente, que que é isso? Tá lindo! Um, dois, um, dois, três. Inscreva-se no canal CW Music. Filma esse momento, tá? Sem ensaio, sem nada. Eu vou puxar e vocês já vão mostrar o quanto essa música já é o hit desse verão, certo? O mais alto que vocês puderem, cantem o mais alto. Tchá, 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 tchá. Vou deixar pra galera, hein? Tu vai ficar de pé na banca Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de... É hoje que essa malvada se afaixona Tu vai ficar de pé Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje... Dá um abraço na sua amiga, dá um abraço no seu parceiro Abraça o irmão Abraça o irmão Abraça o irmão Abraça o irmão Abraça o amigo Diga, nós estamos no melhor carnaval É o carnaval de Juazeiro Que começa antes do de Salvador Eu vou contar e eu quero ver sair do chão Um, dois, vim no pé do chão Ela vai jogar de ladinho Vai jogar de ladinho De frente e de poça Ela vai jogar de ladinho De frente e de poça Então não vai jogar de ladinho Jogue no pão Jogue no pão Joga, bebê Jogue no pão Jogue no pão Joga, bebê Jogue no pão Jogue no pão Jogue no pão Joga, bebê Jogue no pão Jogue no pão Jogue no pão Jogue no pão Avisa que o pão chegou Novinha amavada quer ir lá pra casa Fazer os proibido de luz apagada Sabe que eu sou crio e não dispenso, não Pode vir sem roupa, eu quero ouvir você Tu vai ficar de pé na pão Tu vai ficar de pé na pão Eu estou é mais uma Vê que essa amavada Sim, tu vai ficar Alô meu parceiro na Santana Olha esse sucesso Tira, tira, tira o pé do chão Ela vai jogar de ladinho Vai jogar de ladinho De frente e de costa Vai jogar de ladinho De frente e de costa Vai jogar, vai jogar Sling não Ale É Santana e Tony Salles Avisa que o pão chegou Novinha amavada quer ir lá pra casa Fazer os proibido de luz apagada Sabe que eu sou crio e não dispenso, não Pode vir sem roupa e sem copa Vocês Eu já tô ouvindo o carnaval salvador, hein Tu vai ficar de pé na pão Lindo demais É hoje que essa malandra se apaixona Tu vai ficar de pé na pão Depois que eu te pegar Depois que eu te pegar Bora jogar Bora jogar Ela vai jogar Aproveita o carnaval, aproveita De ladinho De frente e de costa Então que ela vai jogar De ladinho De frente e de costa Vai jogar Vai jogar Tu vai ficar de pé na pão Depois que eu te pegar em cima da minha arca Tu vai ficar de pé na pão É hoje que essa malandra se apaixona Tu vai ficar de pé na pão Tu vai ficar de pé na pão Tu vai ficar de pé na pão Inscreva-se no canal CW Music Bate na palma na mão Bate na palma na mão Bate na palma na mão Ariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana que contou Daqui a bondade é fruta e na sacada igual não tem O tempo que sentou pro Tony não vai sentar pra ninguém Carnaval, Joselo! Pode bem, pode bem, pode bem, pode bem, pode bem Chora! Pode bem, pode, pode, pode Pode bem, pode bem, pode bem, pode bem, pode bem Pode bem, pode bem, pode bem, pode bem Pode bem, pode bem Mariana falou com a Juliana, Juliana falou com a Rafaela Rafaela que contou pra Ana que contou Daqui a bondade é fruta e na sacada igual não tem Forte, fort, 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 Calma bem devagar, relaxa que eu vou sentar Não pode eu não pedir, partir eu vou botar Relaxa que eu vou botar Pode você não pedir, partir eu vou mandar Relaxa que eu vou botar Relaxa que eu vou botar Bota, 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 bota Relaxa que eu vou botar Relaxa que eu vou botar Bota, 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 bota Relaxa que eu vou botar Bota, 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 bota Relaxa que eu vou botar 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 Que coisa mais linda é essa? A frente do trio tá linda As laterais também O fundo do trio Perdida no baile Na pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem sonha É a filha bandida que faz sacanas Saio com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Novinha quer sentar Para os que cria pé de putaria Então vou te dar Gustasa, tudo até a destina Atenção jozeiro, é só hora, é só hora Vá, 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 vá Senta, 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 senta Senta, senta, senta Sentindo, para Sentindo, para Sentindo, para Você tá, vai, vai, vai Certa 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 Certa, certa Novinha quer sentar pros cria Mas esse é o dia Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra cima, pra cima, pra cima, mulher, vai! Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Agatone, Agatone Senta, toma, 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 toma Senta, toma, toma Inscreva-se no canal CEDACO Música Agora ele pode dar pra lase Bagulho, bagulho, mas ser de verdade Mas vai quebrou, madurrade Basta com, pada, pula, 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 pula Eu morro na nossa verdade O cabra do sucesso é que me desce Se parte, parte, sem massagem Pouco, pula, 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 pula Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós gosta quando fica escuro Foz e foz, coloca, coloca, coloca tudo José, te chamei pra vir pra minha base Magulho, magulho, vai ser de verdade Nós pode, pode, sem vontade Mas tudo, faz, é tudo, volta com vontade Se chamei pra vir pra minha base Se chamei pra vir pra minha base Magulho, magulho, vai ser de verdade Mas tudo, faz, é tudo, volta com vontade Juazeiro vai pra frente Tudom, 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 coloca tudo Eu tô com a tropa do bruxo Nós gosta quando fica escuro Foz e foz, coloca, coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base Magulho, 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 vai ser de verdade Te chamei pra vir pra minha base Te chamei pra vir pra minha base Fui! Te chamei pra vir pra minha base Deixa eu ver pra vim 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 pra minha base Calma pra divagar, que eu gosto que eu vou botar Ô Thiago, eu gosto de pimpi, parceira que eu vou botar É prazer pelo Guentão, meu povo de Joazão Eu gosto de pimpi, que eu gosto de pimpi Agora, 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 agora É lá, já que eu vou botar É lá, já que eu vou botar É lá, já que eu vou botar Bota, bota, boteiro, para Ela chega a fomboca Ela chega a fomboca Ela chega a fomboca Calma bem devagar Ela chega a fomboca Bota a porta enquanto eu pedir Mas se eu não me enganar Calma bem devagar Ela chega a fomboca Sai, sai, sai do chão e diz Quem tá casado fica em casa E os rodeiros comemora É tchau pra quem namora Dá tchau, dá tchau, dá tchau Quem tá casado fica em casa E os solteiros comemoram É só pra se namorar É só pra se namorar Eu estou em Juazeiro da minha barriga, caralho Inscreva-se no canal CW Music O pai tá malvadão Eu vou botar cordel O pai tá malvadão Eu vou botar cordel Eu adoro quando ela mete o louco Mas eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mete seu cachorro 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 Tiago tá malvadão E vai botar fudão Piripão tá malvadão E vai botar fudão Diegão tá malvadão Eu vou botar fudão Amaralzão tá malvadão Ele vai botar fudão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela, tô com vocês Um, dois, tira o pé do chão e diz Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro 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 Segura o bombo, segura o bombo, segura o bombo Vá ali! Por da classe, irmão! O país chegou! Vou mandar o refrão, não precisa de ser preso Vou mandar o refrão, não precisa de ser preso E pro Adão de Whisky no modo, pitbull bravo Puxa o cabelo Vai pra Zema Pitbull raivado Vai pitbull raivado Pitbull raivado, pitbull, pitbull, pitbull Pitbull raivado Pitbull raivado Vou mandar o refrão, não precisa de ser preso Vou mandar o refrão, não precisa de ser preso E pro Adão de Whisky no modo, pitbull bravo Puxa o cabelo dela Vai pitbull raivado Vai pitbull raivado Pitbull Pitbull raivado Pitbull Pitbull Pitbull, ora barreu Pitbull, pitbull Pitbull raivado Pitbull raivado Eu sou de boa, sou de cá, posturado e calvo Observando tudo com o meu copão na mão Mas que ela demora e mais respeita a mina Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E o coro tá comendo Vem, vem, vem Vai no chão P, 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 vai no chão P É, vai Vai no chão P, 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 sacanagem, 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 pai, ai, 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 que puta Vai no chão ver, vai no chão bebe, vai no chão bebe Vai no chão bebe, vai no chão bebe, vai no chão bebe Vai no chão bebe Só de boa, só de caro, posturado e calo Observando tudo bom, meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada então pega a visão Por mais ela demora e mais respeita a mina Desenhando a favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita dimensão Porque o grave tá batendo O qual não tá comendo E o pau tá quebrando Ano chão bebe, vai no chão bebe Vai no chão bebe, vai no chão bebe Vai no chão bebe Vai no chão, bebê Vai no chão bebe Vai no chão bebê, vai no chão bebê, vai no chão bebê Vai no chão bebê, vai no chão bebê, vai no chão bebê Inscreva-se no canal CW News Vai começar o pagodão das antigas Um, dois, um, dois, três Quando eu meter, você vai se jogar Quando eu meter, você vai se jogar Quando eu meter, você vai se jogar Tom, 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 tom E na frente, na frente, na frente, na frente Tom, 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 tom Mas eu não disse o que eu ia fazer Um pagode pra você mexer Um pagode pra você quebrar Um pagode pra você Eu não disse o que eu ia fazer Um pagode pra você mexer Um pagode Quando eu meter, você vai se jogar Quando eu meter, você vai se jogar Quando eu tenho medo você me jogar Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça 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 Na boca da latinha Essa menina da latinha Ela gosta no barco Ela gosta no barco Mas a negona no pelo Mão na cabeça 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 Ela não para, ela gosta de ser assim Ela não para, ela gosta de ser assim Olha que eu vou lhe contar o meu dia a dia Eu vivo sempre na correria Pede o moleque, pico no gênero, sangue no ouro E vai sempre a chiqueira Veio malandro no morro que quer me pecar Sei a ideia foi dada, se ligue agora que eu vou mandar Vai, vai, vai se eu derrubar Vai se eu derrubar Vai, 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 vai Eu vou sempre na correria Vai ser moleque, eu fico no peito Você aqui no olho vai ser pego Tem um malandro no morro que quer me pegar A ideia voltada se ligue agora que eu vou mandar Vai, vai, vai Vai ser o derrubado Vai, vai, vai Cargurete estilo Vai ser o derrubado Vai ser o derrubado Vai ser o derrubado Vai ser o derrubado Vai, vai, vai Cargurete atrasalado Vai, vai Vai ser o derrubado Vai, vai, vai Cargurete descanado Vai, vai E essa galera linda aqui E essa galera linda aí Tá me chamando de professor Sabe que na cabeça eu sou perverso Na hora eu só quero beijinho Na hora eu só quero sexo Você sabe que o pai é perverso Você sabe que o baiano é perverso Você sabe que o baiano é barril Você sabe que o baiano é perverso Você sabe que o baiano é barril Não, 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 tira Você fica toda a sua religião Sai do chino, chino, chino Deixa o bota do buraco 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 Oh, tá me chamando de professor Na hora só quero beijinho Você sabe que o baiano é perverso E o cara é perverso Você sabe que o Tony é perverso Você sabe que o baiano é perverso Tem que respeitar o baiano Tem que respeitar o baiano Oh, você brinca pra uma senhadinha Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar Bota, 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 bota Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar Deixa eu botar, deixa eu botar Música Morena gostosa do 071 Cê vai sentar pro Tony ou vai sentar pro Coutinho Morena gostosa do 071 Vai sentar pro Tony ou vai sentar pro Coutinho Eu já tô preparado, beck bolado, tênis da Nike e o colhão Coloquei melão, suguinha pra você, coisa vida Vai, tá bonitão, o pai tá cheiro ou não O pai tá bonitão, o pai tá cheiro ou não Eu só daco, 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 alvinha do rabão Eu só daco, 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 alvinha do rabão Perdido na putaria Com várias cervejinhas Fazendo a sacanagem louca Perdido na cachorrada Só cerveja gelada Não tô valendo nada Então joga Balançando, balança, balança Joga esse bocô, bebê Joga esse bocô Mara meu parceiro Joga esse bocô, bebê Joga esse bocô, bebê Joga esse bocô Cumpo no cinho do cão Isale, esse vai fazer balançar Cumpo no cinho do cão Isale, esse vai fazer balançar Ola pode, 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 pode Ela pode, ela pode, ela pode Jogar! Pode jogar! Pode jogar! Pode jogar! Presidente! Morena gostosa do 071 Cê vai sentar pro Tony ou vai sentar pro Cudinho Morena gostosa do 071 Cê vai sentar pro Tony ou vai sentar pro Cudinho Quem tá solteiro e feliz, joga a mão pra cima e faz barulho Avisa, avisa Tô, 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 tô Cuida Bora, rapaziada Eu já tô preparado, peck bolado Tenho nada de um bordão Coloquei melão, chuguinho pra você, beleza O pai tá bonitão Pai cheirozão Pai tá peidão, tá peidão Hoje eu sou tacu, tacu, tacu na novinha do rapão Hoje eu sou tacu, tacu, tacu na novinha do rapão Hoje eu sou tacu, tacu, tacu na novinha do rapão Hoje eu sou tacu, tacu, tacu na alquinha do labão Hoje eu sou tacu, 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 tacu